Com o tema 60 inspirações para ser UFSM, o Descubra UFSM 2020 fará uma alusão aos 60 anos da Universidade. O evento, dedicado aos estudantes da Educação Básica de Ensino, tem por objetivo central divulgar os cursos e iniciativas de ensino, pesquisa e extensão da instituição. Neste ano, devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19, o evento ocorrerá em formato totalmente virtual entre os dias 14 e 18 de dezembro. Estamos indo para a sétima edição do Descubra UFSM. Ele assume uma característica muito importante justamente de conexão com a Educação Básica, de contato com as nossas escolas, com aqueles estudantes que estão querendo ingressar no ensino superior, buscando o ingresso no ensino superior, nos cursos técnicos também da Universidade Federal de Santa Maria, vinculados ao cetismo e politécnico, em todos os nossos cursos de graduação, são em todos 140 cursos de graduação, contando aí os cursos tanto presenciais quanto na modalidade à distância, e também ingressar no ensino médio, vinculado ao cetismo e ao politécnico. Então, esse processo de Descubra, ele acaba se configurando como uma grande feira. Feira essa que trabalha justamente com a perspectiva vocacional, com a perspectiva de contato com essa escolha tão importante, a escolha da profissão. O site do Descubra 2020 foi produzido pela equipe da Unidade de Comunicação Integrada da Pró-Reitoria de Planejamento da UFSM e servirá nos próximos anos como uma plataforma complementar ao formato presencial da feira. E o maior desafio foi tentar recriar a experiência e a interatividade dos visitantes do Descubra presencial nessa plataforma online. Então, a gente procurou utilizar muitas fotos e vídeos, diferente do site institucional, que tem mais informações para quem já está no curso, para que esses estudantes, então, pudessem conhecer e entender a dinâmica do curso. E também as lives vão ajudar a ter essa oportunidade de trocar uma ideia e tirar dúvidas com o coordenador e com estudantes do curso. O alívio de terminar o ensino médio traz consigo a preocupação dos estudantes de que profissão seguir. Durante os cinco dias de eventos, serão realizadas mais de 160 lives pelo YouTube, nas quais os estudantes poderão participar de bate-papos online sobre os currículos dos cursos desejados, além de orientações de psicólogos para escolha profissional. Eu queria estudar no UFSM porque ela é uma das melhores universidades aqui do Rio Grande do Sul, né? Se você perguntar para qualquer pessoa, ela vai dizer isso, que é uma grande oportunidade para estudar, principalmente porque é uma universidade federal, né? O Descubra UFSM ser de maneira online esse ano. E eu acho uma pena, porque eu realmente queria poder ir lá na universidade, conhecer, conhecer os cursos, enfim, que é sempre muito interessante. Só que, infelizmente, é o único jeito, né? É a única solução por causa de toda a pandemia, a situação que a gente está vivendo e tal. Mas não deixa de ser válido, eu acho que é tão bom quanto se fosse presencial. Bom, eu curto muito a área da arquitetura e o curso de arquitetura e urbanismo, ele é muito bem conceituado na UFSM do campus de Santa Maria, assim como a própria universidade. Eu tenho muitos amigos e conhecidos que estudam lá há anos e sempre me recomendaram a estudar para lá, justamente pelo fato dela ser a maior e melhor universidade aqui do interior do estado, sendo um ponto de referência tanto para mim, quanto para alguns dos meus colegas do Tiradentes e Santo Ângelo. A universidade também realiza o evento anual chamado Descubra, que eu já fui e achei sensacional. E nesse ano, por mais que haja pandemia, ele deve ocorrer com certeza, mesmo que virtualmente. Porque o estudante, ele tem a possibilidade de conhecer cada curso que a universidade disponibiliza, e isso abre portas para aqueles que ainda não sabem qual carreira seguir. Além disso, tem muitos cursos que o pessoal do Ensino Médio nem conhece, nem sabia que existia. E o Descubra serve justamente para isso, para descobrir a universidade e conhecer algum dos cursos disponíveis. A programação completa com os links de acesso às atividades, você confere no site do Descubra. E para mais informações, acompanhe a página do Facebook ou o Instagram do evento. E para mais informações, acompanhe a página do site do Descubra.